A igreja se perde, irmãos, em primeiro lugar, à luz desse texto, quando ela faz, presta atenção nisso, quando ela faz o que Deus não mandou ela fazer. Há uma multiplicidade de igrejas, as pessoas querem ministérios, eles querem estar à frente de um rebanho, e no afante se projetarem, a própria alma dessas pessoas começam a projetar aquilo que elas necessitam para serem bem posicionadas, para estarem bem na fita, e aí elas começam a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Deus nunca mandou a igreja evangélica lançar grife, grife pela fé, grife, 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 vocês sabem do que eu estou falando? Deus nunca mandou a igreja evangélica lançar astros, astros que arrebatam multidões que só querem o oba-oba, astros que pagam, que cobram 60 mil reais, 70 mil reais, para fazer um show vazio da unção do Espírito. Deus nunca mandou a igreja fazer isso. Deus nunca mandou a igreja achar que a santidade de Deus é compatível com o pecado. E nós estamos vendo hoje lideranças impecáveis, pessoas vivendo vidas duplas, ministrando nas igrejas, pessoas recebendo bênçãos de líderes que sabem que aquela bênção não pode ser dada, mas eles estão abençoando porque eles estão interessados, é nos cofres da igreja, eles estão interessados, é na projeção dessa igreja. Deus nunca mandou a igreja dele fazer megastemplos. Eu fui ao Rio de Janeiro recentemente ministrar, e eu passei numa avenida no Rio de Janeiro e vi uma igreja, que eu falei, Jesus, o que é isso? Sabe, toda a força, todo o empenho, todo o âmago do estômago, do intestino, de tudo o que essas pessoas tinham, eles colocaram na fachada da igreja. Eu falei, como é que eu vou entrar nesse negócio? Como é que um pobre entra numa igreja dessa, irmãos? Deus nunca mandou fazer isso. E a igreja está fazendo aquilo que Deus não mandou. É por isso que ela está perdida. Deus nunca mandou líderes evangélicos fecharem acordos com política. Mas tem pastores aos borbotões, fechando com política, achando que o reino de Deus é algo que somente satisfaz a carne ao humano. Deixa eu falar com você uma coisa. A igreja nunca precisou da política. Nunca vai precisar de política. O que a igreja precisa é abençoar a nação onde ela está. Os políticos precisam da igreja. Agora a igreja não precisa de um centavo. Quando nós entendemos que há um princípio bíblico, há uma ordenança do Senhor, há um caminho para seguirmos, há um manual para nós vivermos. Nós somos então agora colocados nos trilhos da graça de Deus. E a nossa história se torna uma história abençoada, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Prestem atenção, irmãos. A igreja do Senhor está fazendo muito aquilo que Deus não mandou fazer. É por isso que a igreja está perdida. Por isso que as almas estão morrendo. E indo para o inferno. Amém. 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 Obrigado.